Música Esse é o rapazão da internet que acompanha o trabalho aí Estamos diretamente aqui do centro Com o Dennis Patulino Dennis P Dennis P de Patos Tocando banjo da Marquês aqui Tocando banjo apurso com o Eletro, entendeu rapazão da banda Tocando diretamente do meu site aí Tocando banjo da Marquês aqui